Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, então bem-vindos aí a mais um Criticalizando. Bom, essa semana estreou um dos filmes mais aguardados aí pro público em geral, né? Inclusive pra nós que somos nerds ou geeks, que foi o jogador número 1. E eu fui lá assistir um pouquinho atrasado, é verdade, porque eu moro no interior, então tem que esperar estrear aqui no Único Cinema. E que ideia incrível que foi gravar e fazer esse filme. É um turbilhão, um furacão de coisas pra quem curte muito a cultura pop, geek, nerd, enfim, tem muita coisa nesse filme. Muita coisa mesmo. E uma coisa certa, quem gosta de games, jogos virtuais, cultura pop, tem que assistir esse filme obrigatoriamente. Mas afinal de contas, o filme é bom mesmo? Bom, vamos desenrolar a conversa sobre isso. Mas antes, fazer aquela famosa pedidagem. Então, deixe o seu joinha, deixe o like aqui embaixo, compartilhe com os seus amigos e nas redes sociais. E se inscreva no meu canal. Não esqueça de se inscrever, galera, que é muito importante. Eu tô chegando aí a quase mil inscritos. Parece pouco, mas né? Quando a gente já não tem muito, qualquer um a mais faz diferença. A trama principal do filme, ela é até que bem básica, mas quando se trata de emoção, diversão, ver muitas coisas na tela que arremetem a coisas que eu, e acredito que muita gente, já curtiu, já fez, já passou, é indescritível. Sem contar que tem muita nostalgia, e é aí que o filme é foda. No papel principal do filme, a gente tem aí o Ty Sheridan. Acho que é assim que fala o nome dele. E pra quem não se lembra do Ty, ele viveu o Ciclope no último filme dos X-Men que esteve no cinema, que foi sobre o Apocalipse. E o filme em si, ele gira todo em torno do Oasis. O que é o Oasis? Ah, isso não é spoiler, galera. Tá na sinopse do filme. Bom, o Oasis, ele é um jogo virtual, e ele é tão famoso, tão famoso, que ele gira toda a economia da população. Eu não sei se é a nível mundial. Não fica muito bem explicado isso no filme. Porém, ele é responsável pelo ganha-pão aí da galera, da humanidade. E o criador do Oasis, ele, né, o cara fodão que criou todo aquele universo, todo aquele jogo virtual, ele deixa dentro do jogo um easter egg. E aquele que encontrar esse easter egg, que chegar no final, terminar o jogo, né, por assim dizer, ele acaba se tornando o dono do Oasis. E é assim, muito rico, muito poderoso. E é aí que começa uma guerra mundial. Todo caos começa aí. A desgraceira do filme. Vamos falar um pouquinho aqui dos efeitos especiais. Bom, o filme é como se fosse um grande jogo virtual gigante. Vocês acham que os efeitos seriam podres, vagabundos? Lógico que não. Os efeitos são muito de ponta. E muito bons. E isso conta muito a favor do filme. Pensa você assistir um filme onde o tema principal é sobre videogame, cultura pop, cultura geek, e ter efeitos especiais, duvidosos e até mesmo vagabundos. Seria, ai, de doer a vida da gente, a alma. E sem contar que nesse filme tem muitas referências, muitos personagens, músicas, cenários. É uma infinidade de franquias que a gente consegue ver nesse filme. Só eu notei o Goro, Overwatch, o Freddy, o Chucky, Gundam, Gigante de Aço. Meu, é muita coisa. As tartarugas ninja. Sabe aquele jogo dos sapos, que eles são tipo uma casquinha de sorvete, assim? Não sei o nome, mas deixa aqui nos comentários se vocês souberem. Teve também o King Kong, Just Dance, não sei se eu já falei. Halo. Teve o DeLorean. Meu, é muita coisa. A moto do Akira tem coisa demais nesse filme. E isso é divertido, porque quando você está com amigos ou família, assim, que conhecem essas coisas, você fica meio que contando. Um quer contar o que que viu ou o que que não viu. Eu tive a sensação que viu o Sonic ali, mas depois eu não sei se eu vi mesmo ou se eu só queria ver pra contar mais vantagem. E são tantos, mas tantas referências, que, sério, eu precisaria assistir esse filme umas 30 vezes pra conseguir achar todas as referências. E se você viu algum que eu não citei aqui no vídeo, né, que eu não me lembrei na hora de colocar, deixa aqui nos comentários, porque eu quero procurar da próxima vez que eu for assistir esse filme. Os atores do filme, eles estão muito bem. Não vou falar assim, nossa, são atuações pra Oscar. Não, longe disso. Eu acho que não é nem essa a proposta do filme. É uma outra pegada. Então eu considero ali as atuações dos vilões, dos mocinhos, ótimas. Elas estão dentro do que a gente quer assistir, dentro do padrão do filme. Com isso, não tenho nada a reclamar. Agora, quem já se envolveu com jogos virtuais, MMOs, enfim, assim como eu, vai se identificar bastante. Na época em que eu joguei Ragnarok, tinha toda aquela drama, romances, gente chorando, gente louca. E às vezes isso era tanto no virtual, quanto no real. Eu me identifiquei muito vendo esse filme, foi bastante legal essa parte. Ah, e se você já jogou algum jogo online, ó, deixa aqui nos comentários, não vai esquecer. E já tô chegando aqui no final, então antes disso, deixa o seu joinha, deixa o like aqui embaixo, compartilhe com os seus amigos e nas redes sociais, e se inscreva no meu canal. E agora vamos continuar pro grão final, o que a gente achou de tudo isso, fazer um resumão. E se você for ver o jogador número um com amigos, filhos, família, vai que a diversão vai ser garantida e todos vão gostar muito do filme. E pra vocês terem uma ideia, o sangue do filme são moedas, tesouros, sai, as pessoas te matam, cortam pedaços de você e você explode moedas. Eu achei essa sacada sensacional. E se tivesse que dar aqui uma nota pro filme, ficaria na casa de 8,5, 9. O filme não é perfeito, claro que não, mas cumpre muito bem o seu papel, que na minha opinião é levar muita nostalgia pra galera que curte esse tipo de cultura, diversão, e isso aí eu tenho que dizer que é nota 10. Seria o melhor filme do ano? Não, não deve ser o melhor filme do ano, porque... Esse ano estreia Guerra Infinita. Mas eu acho que é um bom filme, vale sim o seu dinheiro, acho que a galera tem que ir, tem que curtir e se divertir pra caramba. E lembra de comentar aqui os outros personagens que vocês vão ver nesse filme. Bom galera, eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou, valeu e bye bye. Bye bye. Bye bye.